de quase 20 anos. Mas, eu poderia contar muitas histórias, mas vou contar, se calhar, uma história que ilustra a minha relação com os jornalistas, e neste caso, com os jornalistas estrangeiros. Eu sou filha de jornalista, e portanto, desde de nova, acompanhei sempre a evolução dos trabalhos do meu pai a foto ao jornalista, e portanto, sempre acompanhei o que era a produção de um diário, o que era a produção de uma revista, e todo o esforço que está por trás, toda esta gente que acompanha, não só na escrita, como na imagem, a divulgação da sua cultura e dos países onde trabalham. Portanto, é para mim uma grande honra ver esta distinção, porque eu venho de uma família de jornalistas, e portanto, é com muito orgulho que receba este prémio, porque acompanhei sempre de perto o trabalho e a obra do meu pai. Depois, tenho que contar que em Versailles, para a preparação da exposição de Versailles, eu dei 125 entrevistas em dois meses, e portanto, como podem imaginar, fui visitada por jornalistas do mundo inteiro, tive que falar várias línguas e explicar a minha obra, explicar Portugal resumidamente, para que tantos jornalistas que me procuraram pudessem divulgar a minha obra, e tentassem explicar como é que uma portuguesa ia parar a Versailles. Depois, conseguido essa grande tarefa, foi a própria da Conferência de Imprensa em Versailles, que houve duas, e em que tivemos que organizar, porque havia tantos jornalistas, que foi muito complicada a organização desses eventos, sendo que houve um momento, não na Galvide de Glace, mas sim na Sala das Batalhas, onde eu tinha realmente um biombo, um painel de jornalistas à minha volta, que me entrevistavam em várias línguas para vários locais do mundo, e, de alguma maneira, eu tento sempre estar disponível, e tento sempre comunicar-se com os jornalistas, sejam eles de onde forem, e sejam eles de que jornal forem. Porquê? Porque é devido a vocês, que a nossa obra é divulgada, é devido a vocês que nós somos conhecidos no mundo. E, portanto, eu dou grande valor ao trabalho que vocês fazem pela nossa cultura, em especial por mim, e sem vocês eu sei que seria menos conhecida. Portanto, agradeço imenso do fundo de coração este prémio, porque eu sei dar valor à importância do vosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.